Na tela, a primeira participação com ele, Raul Estanácio. Uma briga familiar terminou em tragédia da madrugada desta sexta-feira em Palutina. Raul Estanácio, Raul, quanta tragédia já foi registrada nesse início de ano? E agora, infelizmente, nós temos mais uma pra contar. Como aconteceu essa? Infelizmente, né, Paranga? Começo de ano aí, bem violento, várias tragédias e desta vez lá em Palutina, o sobrinho matou o próprio tio, tá? Boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham, excelente sexta-feira pra todos. Esse caso, como você bem disse, foi registrado durante a madrugada de hoje, sexta-feira lá em Palutina, mas especificamente no bairro Santa Terezinha. Segundo as informações, o autor aí, ele já foi preso e lá na delegacia, ele afirmou, enfim, ele disse que quando chegou em casa, ele percebeu que o tio estava agredindo a própria mãe do acusado, tá? O tio aí e a mãe do acusado são irmãos. E quando ele percebeu aí, o tio foi pra cima da própria mãe, ele pegou uma faca de serra e aí não pensou duas vezes e partiu pra cima do próprio tio. O homem, ele tem uma estatura forte e tudo mais, depois de ser atingido pelas facadas, acabou caindo na sequência, se levantou e o acusado ainda relatou que teve uma briga entre os dois. E aí o acusado ainda desferiu, continuou desferindo outros golpes, até que a vítima aí não resistiu e acabou morrendo. Os policiais foram acionados, estiveram no local, o autor ele ficou na casa, ele foi preso em flagrante, levado até a delegacia, a mãe do acusado também foi pra delegacia pra prestar aí os esclarecimentos, enfim, tem uma investigação acontecendo a fim de apurar realmente quais foram os fatos, o que motivou realmente este crime e aí o corpo da vítima recolhido e encaminhado a um instituto médico legal. Tragédia nesta sexta-feira em Palotina. O próprio sobrinho aí matou o próprio tio Paranga.